Eu também tô aí, tô aí que chegar, também tô nessa boca Muita bebida, mulher sobrando, tem até trouxe o leite de samba se arrumando Eu, leite de samba, vou me acabar ou não? Eu também tô aí, tô aí que chegar, também tô nessa boca Muita bebida, mulher sobrando, tem até trouxe o leite de samba se arrumando Eu também tô aí, tô aí que chegar, também tô nessa boca Muita bebida, mulher sobrando, tem até trouxe o leite de samba se arrumando Eu, leite de samba, vou me acabar ou não? Eu, leite de samba se arrumando Eu, leite de samba se arrumando Eu, leite de samba se arrumando Muita bebida, mulher sobrando, tem até trouxe o leite de samba se arrumando Eu, leite de samba, vou me acabar ou não? Muita bebida, mulher sobrando, tem até trouxe o leite de samba se arrumando Eu, leite de samba, vou me acabar ou não?